Eu chego perto do primeiro pedreiro e pergunto assim, o que você faz na vida? Ele fala, eu sou pedreiro. Eu coloco um tijolo em cima do outro. Eu chego perto do segundo pedreiro e pergunto, o que você faz na vida? Ele fala, eu sou pedreiro. O que você está fazendo? Eu estou construindo o Maracanã, é um dos maiores estádios de futebol do mundo, que vai ficar aqui para a posteridade. Olha a diferença. O pedreiro que vê um tijolo em cima do outro, pode passar 20 anos e vai continuar colocando um tijolo em cima do outro. Ele é pedreiro. O que está construindo o Maracanã, eu posso te garantir que logo, logo ele vai abrir uma construtora. Ele não vai ficar colocando tijolo. A visão dele é construir Maracanã e não colocar um tijolo em cima do outro. Então, o modo como você descreve o que você faz, faz muita diferença.